Amém. 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 Tô, 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 Tô! Tô, Tô, Tô! Tô, 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 Tô! Tô, 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 Tô! Tô, 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 Tô! Tô, 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 Tô! Tô, 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 Tô! Tô, Tô, Tô! Tô, 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 Tô! Tô, 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 Tô! Tô, 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 Tô! Tô, 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 Tô! Tô, 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 Tô! Tô, 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 Tô! Tô, 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 Tô! Tô, 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 Tô Tóia, Jesus Tóia 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 Deu a mão na mão, já cantou Tóia Tezer Tóia 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 TAYA! Ele manda na marcha, TAYA! 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 O TAYA!